Salve, salve rapaziada, tudo numa boa? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é meu parça Rafa, passamos 100 dias em um mundo lotado de dragões. Porém meus compadres, não será uma parada tão fácil assim, enfrentarei várias e várias criaturas doidonas, explorarei também dimensões muito sinistras e vários biomas bem interessantes. E é claro meus consagrados, como de costume, terei aqui alguns objetivos para cumprir. E o primeiro deles é claro, lutar pela sobrevivência e tentar sobreviver 100 dias. Tentar capturar o máximo de dragões e é claro, se tornar o treinador de dragão mais tenebroso que já existiu aqui nesse Minecraft. E por último, não menos importante, enfrentar um dragão de três cabeças e é claro, conseguir sair vitorioso. Porém antes de começar o vídeo, rapaziada, se você curtiu o vídeo e quiser ver mais vídeos como esse aqui no canal, já deixa aquele likeão e se inscreva no canal se você for novo. E é isso meus compadres, não tenho mais nada pra falar não, já pega a pipoca, o dolinho e aproveita o filme, Zé. Tamo junto! Salve, salve família, tudo numa boa? Mais uns 100 dias e dessa vez o Manonot não está como lobo solitário. Estou aqui com o meu parceiro Rafael, mais conhecido como Dino. Salve, salve Dino, sabe onde que a gente tá, Zé? Onde é que a gente tá? Fala aí. Tá no mundo de dragão. E se ligar só nessa bodega velha que tá aqui do lado, velho. Caraca, velho. Pera, 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 pera. Ele não é agressivo não? Ah, se fosse, né, já tava lascado, mano. Dá um tapa nele aí pra mim. Não, 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 não. Você tá doido, né? Tá no hardcore, Zé, tá maluco. E bom, Zé, o meu objetivo aqui, sabe qual que é? Se tornar um dos treinadores de dragões mais tenebrosos, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Mas como que você vai fazer isso? Sei lá, mano, né? Você vai jogar e se acontecer, aconteceu, tá ligado? Suave, suavão. A primeira coisa que o Manonot fez aqui nesse mundo lotado de dragões, como de costume, foi coletar aqui um pouco de madeira. Aí, Dino, pega a visão, só abre aqui na árvore. Tá aqui, tá aqui. Você tá ligado que no seu inventário tem uma bolsinha, né? Que tá escrito em inglês, eu não sei, sete shell, sete shell, sei lá que bodega é essa. Se você apertar com o botão direito, tu vai ganhar um ovo, tá ligado? De dragão, calma, calma, de dragão. Antes de eu abrir aqui a minha bolsinha, eu quero ver primeiramente, Zé, qual que vai ser o seu? Deixa eu ver, deixa eu ver, ó. Eita, como que eu sei qual que é o meu dragão? Ah, apareceu um ovo aí, não apareceu? O quê? O que é isso aqui? É, então, meu mano, eu acho que esse daí é um dragão da floresta, Zé. E por me era coincidência, família, eu consegui aqui o mesmo dragão que nosso parceiro Rafael. Você tá doido, meu filho. Depois disso, eu peguei aqui algumas madeiras de conseguir grafitar nossa primeira picareta do jogo. Comecei a cavar aqui um buraco na terra, até eu conseguir encontrar aqui o pogo de pedregulho. Maravilha, rapaziada, não demorou muito, eu consegui encontrar aqui nossas primeiras predas. Agora eu vou coletar umas par delas e não tô nem vendo. Suave, suavão, Zé, consegui coletar aqui bastante pedregulho. Agora eu vou craftar aqui nossas primeiras ferramentas. E como hoje eu não estou como lobo solitário, e cês tá ligado como no Norte é humilde pra cascalho, vou aqui craftar ferramentas pra mim e pro nosso parceiro Rafael. Aí, Rafa, chega aí, Zé, consegui craftar aqui algumas ferramentas pra nós. Pra você. Ai, que fofo, cara, meu Deus do céu. Só que eu não gosto de dente de leão, prefiro uma rosa. Tu já me deu todos os equipamentos iniciais, o cara é muito humilde. Lógico, mano, é que é humildade pura, tá ligado? Pô, será que a gente mata aquele dragão com essa espadinha aqui, não? Não, eu não invento, Rafael, pelo amor de Deus. Cês esqueceu que nem tá no hardcore, Zé? Cês esqueceu? Que um peidinho já era na velha pra vala, o nosso sonho de ser os treinadores mais tenebrosos do Minecraft vai acabar? Pior que ele é level 90 e pouco, né? E a gente é level bosta, tá ligado? Que a gente começou agora. Ó, ô, Rafa, vou aqui craftar nosso iate, demorou? Cheguei. Bom, com nossos itens iniciais já craftados, resolvemos aqui dar continuidade à nossa aventura. Eu vou no toque porque o Manonó diz... Oxi! Tá doidão? Deixa que eu vou no toque, papai. Aí! Mas sim com a corrida, tá? Cê acha que vai ficar barato, Uber? Quanto que vai dar até o centro ali, assim? Só Deus sabe, irmão. Encontramos aqui mais uma ilha. Papum, pirulito, pão doce. Caraca, velho, eu ainda tô bem triste porque eu queria um dragão diferente, mano. Eu saí como invejoso, né? Porque cê conseguiu primeiro. Então, cê copiou o meu dragão e ficou por isso mesmo. Achamos aqui mais uma ilha, Zé. Ó, tem um barco ali. Calma, calma, não é um barco comum não, meu amigo. Mano, eu não sei você, mas eu tô vendo uns tubarão ali, velho. Os tubarão pirata. Olha lá, pega a visão, os tubarão martelo. Nossa senhora, cê tá doido, meu filho. As costas, a tatua assim, aquele ali pareceu o capitão, mano. Tá com o chapéuzinho ali, ó. Tá com o chapéuzinho ali atrás, eu acabei de ver. É, pareceu o capitão. Depois a gente volta aqui, então. Agora não dá, não. Deus me livre, cara. Agora não dá mesmo. Logo depois de ficar um bom tempo dando uma de Jack's Party, navegando pra lá e pra cá, finalmente conseguimos aqui encontrar um lugar decente pra gente dar aquela explorada marota. Vai bater aí, ó, cuidado. Ah, lá tem um caranguete, caranguete. Dá pra comer, dá pra comer. Aí, Rafa, pega a visão já. Logo encontrei aqui um dragão muito tenebroso ali na frente, Zé. Dá um ligue. Caraca, mano. Caraca, aquele é muito... Nossa, esse ali é muito legal, velho. E não demorou muito, meus amigos, pra gente também conseguir encontrar aqui vários e várias ovelhas. E como todo mundo já me conhece, é logicamente que eu passei a espadada nela sem dói nem piedade. E finalmente, rapaziada, depois da gente conseguir aqui eliminar umas par de ovelhas, conseguimos aqui grafitar nossas primeiras camas. Olha, já vou falar pra tu já, Rafa. Não é uma cama box, tá ligado? Mas é uma cama humilde, mano. Mas dá pra não passar a noite na tranquilidade. Um, dois, três. Ai, ai. Ah, moleque. Tá aprendendo, tá aprendendo. Na manhã, cinco de moscos sagrados, fizemos uma parezinha aqui para poder gravitar uma fornalha e colocar nessas carnes para dar aquela torrada marota. Porque, meu irmão, ninguém merece ficar comendo carne crua, Zé. Cê tá doido, meu filho? Aí, Dino, pega a visão que eu encontrei aqui, Zé. Caraca, mas tem muita ovelha nessa... nessa... nesse belma aqui. Que coisa só? Ah, fi, quanto mais melhor. Não quero nem saber. Vou passar tudo a machadada. Suave, Zé. Ainda que na destruição, que me parecia ser de um meteoro, a gente conseguiu encontrar aqui umas paradas bem interessantes. Eita, Dino. Lápis azul de graça, meu irmão. Caraca, eu vou pegar aqui lápis azul, fi. Tô nem vendo. Tem como pegar quarto? Eu não tenho como pegar pra nossa casa. Não, não quero fazer casa de quartos, não, véi. Não, vou fazer uns decorações. Meu piso vai ser de quartos. Ah, desculpa aí, casa moderna. Ah, pelo amor de Deus, né? E pra nossa sorte, além de bloco de quartos e lápis azul, a gente conseguiu encontrar aqui também bastante carvão. Uma pausa, é claro, meus consagrados, pra gente colocar aqui novamente as nossas carninhas, para dar aquela torrada maruta. Beleza? E até que enfim, minha gente, conseguiu encontrar aqui meus primeiros mineros de ferro. Após coletá-los, eu craftei aqui mais uma fornalha, e rapidamente hábito coloquei eles para dar uma torrada. Com eles já torrados, eu vou aqui fazer uma parada que é crucial pra quem joga hardcore, que é nada menos do que a bunda gavéia dos escudos. Já no dia seguinte, rapaziada, resolvemos aqui dar continuidade à nossa aventura. E dessa vez, o nosso objetivo principal é tentar encontrar pelo menos alguns ninhos de dragão. Ah, mas note, não me diga que você tá querendo passar a mão nos ovos do dragão. Mas é logicamente que sim, meus consagrados. Eu quero criar meu exército de dragão, não tô nem vendo. Sabe o que eu acabei de matar, Rafa? O que você acabou de matar, fala. Você tá ligado daquela ovelha negra da família? Nossa! Aí, Dino, vai ter que dar uma de Tarzan agora, Zé. Pô, você se perde muito, cara. Você parece uma criança num shopping, tá ligado? Eu se perco de você, cadê? Tô atrás, vem pra trás. Aqui, olha pra trás. Isso, pode vir reto. Isso, isso. Ó, tô aqui, ó. Calma que eu assisti a Feromonas aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Ó. Caraca! Pega! Nossa, como se fosse muito difícil, né, Rafael de Parkourinho? Meu Deus do céu! Vida ou morte, tá ligado? Cara, eu quero saber onde tá os dragões. Eu quero saber cadê meus oponentes, tá ligado? Aí, a gente veio... Adivinha onde, né, veio parar, Dino? Cadê? Caraca, a gente deu uma volta na ilha, velho. A gente tá andando em circo, velho. A gente tá andando em circo. Ok, mas, gente, depois da gente ficar que nem um mongoloide andando em círculo pra lá e pra cá, pegamos aqui o nosso iate e resolvemos seguir o nosso caminho pelo oceano. Parei em um local onde tinha algumas canas e, rapidamente, rápido, rateei todas elas, sem dói nem piedade. E, após um longo tempo, finalmente conseguimos encontrar aqui um local que não fosse ilha, uma grande planície. Aí, Rafa, toma. Vai... Cadê? Lembra disso. Esses blocos aqui vão te salvar alguma hora. Lembra que eu te falei, eles vão te salvar alguma hora. Dino, é agora. Que é isso? É agora. É um guerreiro? Tu tinha visto ele de longe? Eu já tinha visto ele já. Andamos mais um pouco e conseguimos encontrar aqui, rapaziada, um bioma bem diferenciado. Nele eu consegui encontrar várias e várias vaquinhas. E, como eu não sou bobo, já logo passei as espadadas nela sem dói nem piedade. Mata a vaca. Eu tenho cara de vaca pra tu, irmão? Tava tudo na tranquilidade, rapaziada, até que conseguimos chegar aqui no pântano e começamos a escutar um barulho bem estranho. Olha lá. Ah, deve ser algum bicho que tá... Não, não, que... Oxi. Que isso? Será que é um saco? Parece um... Como a gente não conseguiu encontrar essa criatura que estava fazendo esse barulho, a melhor coisa que a gente fez no momento foi tirar aquela sonequinha. Porém, na manhã seguinte, finalmente conseguimos encontrar a criatura que estava por trás disso. Era nada menos do que um sapo com asa de borboleta. É um sapoleta. Caraca! Esse nome é bravo demais. Nossa, demais. Nossa, muito bom. Parabéns. Aí, rapaziada, comenta aí se vocês gostaram do sapoleta ou borbo-sapo. Borbo-sapo é... Oxi, borbo-sapo. Borboleta, borbo-sapo. Continuamos, então, aqui caminhando, até que do nada fomos atacados brutalmente. Eita! Tem alguém atacando o fogo. Que isso? É carne ali. Nossa, é um sapo. É um sapo. É um sapo mago. É um sapo mago. Nossa. Que risada de fumante é essa, pelo amor de Deus, cara? Vai, Dino. Vai, vai, Dino. Eu vou... Tô indo pelo lado. Tô indo pelo lado. Tô indo pelo lado. Não, não vai não. Volta, volta, Dino. Volta, volta, Dino. Volta. Dino. De baixo d'água ele não te bate. De baixo d'água ele não te bate. Ele tá me batendo. Não, eu vou morrer. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Jesus, estou aqui. Ai, agora ele me bateu. Agora ele me bateu e doeu. Não, eu não vou deixar isso barato, não. Caraca, o sapo veio atacando a gente do nada, né? Doideiro. Ele tá quase morrendo. Faltam uns 20 de vida. Ai, ele me atacou, velho. Batinete, batinete, batinete. Ai, ai, eu vou morrer. Matamos. Nossa senhora, Jesus amado. Crê em Deus paz. Após eliminar aquela bodega veda, aquele sapo mago, a gente conseguiu aqui meio que um cajado. É, talvez eu acho que eu tenho que treinar um pouquinho com eles, é. Como a gente só tava o pó da rabiola, resolvemos aqui parar e colocar nossas carnes para torrar para poder recuperar um pouco da nossa vida. Porém, como o mononote aqui não tem um segundo descanso, fomos atacados brutalmente por um mini sapo e eu quase que fui pavar lá. Ai, ele não tem muita vida, eu acho. Eu sou muito bom no mago. Eu sou mago tenebroso. Bom, a minha intenção, rapaziada, era de se tornar treinador mais tenebroso. Mas com esse cajadão aqui, papai, eu vou me tornar um mago tenebroso. Na tentativa de sair do pântano, infelizmente, trombamos mais um daquele sapo mago e eu, como bom parceiro, tentei conseguir mais um cajado para o nosso amigo Rafael. Ai, tá aqui. Não, 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 Tino. Eu vou conseguir mais um cajado para tu, irmão. Ai, eu vou conseguir não, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Minha minha carne ficou para trás, minha carne. Meu irmão, não é por nada não, mas esse daqui é um dos pântanos mais chatos que eu já encontrei aqui na minha vida, velho. Finalmente, rapaziada, depois de tanto, mas tanto sacrifício, conseguimos encontrar aqui outro bioma que não fosse pântano. E não demorou muito para a gente encontrar aqui o nosso primeiro ninho e também um dragão super tenebroso. Porém, como no momento a gente soltava o pó da rabiola, resolvemos deixar para ratear o ovo outra hora. Encontramos aqui um bioma de montanhas, nele tinha muito, mas muito alimentos e como eu não sou bobo, coletei tudo e não deixei nenhum para contar a história. Ah, moleque, corte. Aí eu dou valor em Zé, mais mineral de carvão? Cê tá doido, meu filho, bom demais. Após um bom tempo andando para lá e para cá, finalmente conseguimos encontrar aqui o nosso segundo ninho e dessa vez, meus camaradas, resolvemos sim dar aquela averiguada marota, porém, infelizmente, rapaziada, antes que desse tempo de fazer alguma coisa, ele começou a voar em direção a nós e a gente não teve outra escolha, a não ser sair correndo. Tá doido, meu filho, olha para aquele dragão, um peidinho dele já era, o Manonote vai para a vala. Ah, não, família, não é possível, hoje o Manonote tá com muita sorte, só pode. Não muito longe dali a gente conseguiu encontrar aqui mais um ninho, Zé. E tomara, família, que nossa sorte continue assim e não tenha nenhum dragão tenebroso esperando por nós. Dito e feito, rapaziada, chegamos no ninho e não tinha nenhum dragão por perto, então a gente rapidamente, rápido, desceu onde estava o ovo, que por sinal, pensa num ovo bonito, rapaziada, já vou logo ratear ele, antes que a mamãe volte. Depois de conseguir ratear o nosso primeiro ovo do dragão, a gente meteu o pé dali o mais rápido possível, antes que alguma coisa de ruim acontecesse. Resolvemos que já estava na hora de a gente ficar forte, porque não dava para ficar correndo de todo o dragão que a gente via pela frente. Então, rapaziada, eu junto do meu parceiro Rafael, desçamos em uma caverna cavernosa e começamos a coletar todo tipo de minério que a gente via pela frente. Peguei um pouquinho de carvão e coloquei aqui os minérios que eu consegui coletar até agora, para dar aquela torrada marota. E com o nosso minério de ferro já torrado, eu craftei aqui 2 peitoral, 2 picareta e para finalizar com chave de ouro, 2 machado. Com tudo já pronto, resolvemos sair aqui da caverna e continuar nossa aventura. E novamente encontramos aqui o mesmo bioma, onde a gente conseguiu encontrar o nosso primeiro ninho, que tinha aquele dragão super tenebroso. E menor, se liga só no que a gente encontrou logo um mini Pegasus, é. Ah, e se eu tivesse um pouquinho de maçã, esse Pegasus ia ser logo meu. Ih, rapaz, se liga só naquele dragão super sinistro. Dá até calar frio, você tá doido, meu filho. Andamos por um longo, mas longo tempo até que conseguimos encontrar aqui o nosso terceiro ninho. Só que meu irmão, eu vou conversar pra vocês. Eu particularmente não tô gostando muito de onde esse ninho tá. Tá logo no bioma de pântano e eu não tenho boas lembranças com ele não. Mas você está ligado né família, o poder da rateação sempre vai falar mais alto. É logicamente que eu vou ratear essa bodega véia. Só que Zé, essa rateação tem que ser bem rápida e cautelosa. Qualquer errinho pode causar minha morte. Maravilha família, olha o ovo do dragão. E não tem só ovo do dragão, Zé, tem diamante. Ai papai. Antes de passar a mão aqui no ovo do dragão, é claro. Já vou logo tampar aqui essa lava antes que aconteça algum acidente. Agora o vinho do dragão, que eu não faço a mínima ideia de qual é. Pode vir com o papai. E é claro que eu também não poderia deixar pra trás nosso querido diamante. Você tá doido meu filho, bom demais. Ai Rafa, se liga só, vamos colocar aqui os ovos do dragão no chão? Só pra dar aquela bisoiada maruta. Caraca hein. Eu fico com um, dois, você fica com dois. Claro, qual que você vai querer? Qual que eu vou querer? Ah, sei lá Zé, eu acho que qualquer um que vim tá bom. O que importa é ter ovo de dragão. Logo depois a gente continua andando por mais um longo tempo. Até que de repente conseguimos encontrar a nossa primeira vila aqui do jogo. E como a gente é uma dupla de rateadores tenebrosos. Logicamente que a gente correu pra lá, pra dar aquela rateada maruta. Porém a gente não imaginava rapaziada que chegando na vila a gente ia conseguir encontrar mais um ninho de dragão. Porém antes e primeiramente a gente entrou na vila aqui e começamos a ratear muita, mas muita verdura. Caraca rapaziada, olhando bem. Pensa num dragão que é bonito e estiloso. Você tá doido meu filho. Fui atacado brutalmente de novo por essas aranhas do capiroto. Você tá doido rapaziada, eu não tenho um minuto de paz. Véi, na moral, hoje é meu dia de sorte. Encontramos aqui mais um ninho. E além do ninho, também encontramos aqui logo o ferreiro Zé. Depois de conseguir passar a mão em tudo aqui na vila, eu fui rapidamente rápido no ninho. Para estar rateando o ovo que tá lá dentro. Caraca meu irmão, até o ovo aqui dessa bodega véia é bonito. Você tá doido meu filho, bom demais. Já bem longe da vila, paramos aqui novamente. Mas dessa vez para colocar um pouco de carne para esquentar. Em seguida, depois de conseguir aqui torrar todos os nossos alimentos. Resolvemos aqui continuar o nosso caminho. Mas dessa vez a procura de encontrar um lugar para a gente poder ficar. E no caminho, praticamente tirou muito longe dali. Conseguimos encontrar mais um ninho. E como todo mundo já tá ligado, eu sou o rei da rateação. E eu não vou conseguir deixar isso pra trás. O que aconteceu? O que aconteceu? Tu não perdeu o ovo não né? Tu não jogou ele na lava não né? Tá vendo que é uma lava ali então. Eu acho que ela queria o ovo mais do que eu. Não, não é possível. Você é muito mongoloide. Eu tava até agora rapaziada falando que a gente era uma dupla. Infalível na rateação. E ele me vai e me queima o ovo. É pra acabar meu irmão. Ah mano, a gente ia ter um ovo de fogo véio. Agora eu tô muito mal. Sabe família, tava tudo na tranquilidade. Tava tudo numa boa. Mas o Manonot é o cara que não tem muita sorte. No caminho conseguimos encontrar uma criatura muito sinistra. Meu irmão, o que é aquilo ali zé? Deus me... Eita! Ele entrou dentro da terra. Eita, ele vai vir pra cá, sei lá. Será? Nossa, agora deu medo. Porém antes de partir pra pancadaria. Vamos aqui tirar aquela sanequinha da hora. Que cês tá ligado, como o Manonot adora. Escudo Namões, bora lá. Ai, ele tem 50 de vida. Nossa, então não vai dar não. Vambora, vambora. Ele tá com 43, vai aguentar ele sim. Ah, joguei em mim mesmo, véi. Ele não pega veneno, não pega nada. Ai, ai, ai. Ele vai sair aqui, quer ver, ó. Ele vai sair aqui, quer ver, ó. Pega a visão de que ele vai sair, ó. Falei que ele ia sair ali? Falei, mano. Beleza, família. Durante a batalha eu tive que servir como escudo humano, com uma cobaia, para o nosso parceiro Rafael conseguir irritar essa criatura. E após um longo tempo aqui de batalha, finalmente conseguimos eliminar essa terrível criatura de uma vez por todas. Nossa, bateu, boa. Dropou nada? Não. Tá louco, véi. Dropou nada, não. Já bem longe daquele local onde a gente enfrentou aquela bodega véia do escorpião gigante, conseguimos encontrar aqui mais uma estrutura bem interessante. Adentramos aqui nessa estrutura que me aparentava ser uma espécie de acampamento. Nela a gente conseguiu encontrar bastante coisa interessante, um baú recheado de itens. Achamos e quebramos aqui vários vasos. Nela a gente também conseguiu encontrar algumas coisas bem legais. A tia aqui também família vários e vários blocos de feno. Por hora, de alimentos vai ser o suficiente. E finalmente, rapaziada, depois de vários dias e várias horas, conseguimos aqui encontrar um lugar tranquilo para a gente poder ficar. E eu escolhi ficar aqui nesse exato lugar por um motivo bem simples. Ele é plano, rapaziada. Eu não vou ter que ficar planificando nada, rapaz. Finalmente, cara. Graças a Deus. Ó, peraí. Esse baú aqui vai ser para a gente colocar os itens que possam ser de boa utilidade, tá ligado? Como carvão, esse negócio aqui que eu não faço a mínima ideia para que é. Dá para fazer uma sopa. Rapaziadinha, mal chegamos aqui no local e do nada começou a aparecer muito, mas muito dragão, Zé, sabe o que está aparecendo, Zé? Aquele, tipo, quando você está no festival de pipa, mano. Antes da gente começar a separar aqui alguns materiais para estar construindo a nossa casa, resolvemos aqui descer uma caverna cavernosa para estar coletando um pouco de obsidian. E aí vocês me perguntam, mas para que obsidian essa altura do campeonato? Porque, rapaziada, a gente só consegue chocar nossos ovos se a gente tiver uma incubadora, tá ligado? E para a gente poder fazer essa incubadora, a gente vai precisar de pelo menos 8 obsidian e um bode de lava. Porém, como eu sou mongoloide, acabei esquecendo meus outros dois diamantes em casa, mas por sorte eu consegui encontrar aqui logo 4 diamantes de uma vez. Não só diamantes, como também conseguimos encontrar aqui um laguinho de lava bem tenebroso. Aí, Rafael, pega a visão, vou dar uma missão para você que só os tenebrosos vão aceitar, tá ligado? É com essa missão que você consegue se tornar realmente extremamente tenebroso. Tá vendo essa pequeneta de Dima? Tô vendo, tô vendo. Pega ela e você vai precisar coletar 10 obsidias ali, demorou? Eu não quero não, valeu. Isso, Rafael, coletando obsidias você vai entrar para o grupo do Manonote, onde só entra tenebroso, tá ligado? Tem algum benefício estar nesse grupo aí? Aí, mas você sabe por que eu te dei esse serviço, né? Por quê? Porque obsidia demora demais para quebrar, velho, tô com preguiça. Nossa. Esse daí que é um parceiro, rapaziada, o cara coleta obsidia e a gente boa no final. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu entrar no vídeo é deixar o dislike. Você não é doido? Tá maluco? Eu não consigo jogar uma por uma. Eu queria jogar uma por uma. Beleza, rapaziada, eu acabei de coletar aqui as obsidias. Eu acho que por hora é o suficiente. Bora voltar. Agora que eu demorei para entender o que você tinha falado. Mano, mas antes a gente vai precisar de uma parada. Você tá com mais um balde aí? Que é nada menos do que um bardo de lava. Agora a gente vem aqui na nossa bancada de trabalho. Coloca essas obsidias. E coloca um balde de lava. Pronto, nossa incubadora inicial aqui tá feita, meu irmão. Então, mas gente, meio que deu ruim aqui para o nosso lado. Esquecemos de coletar lava, Zé. A nossa sorte é que praticamente aqui do lado já logo tinha uma vila. E a vila tinha um ferreiro. E eu coletei a lava desse ferreiro. Ok, comunidade tenebrosa. Acabei de colocar aqui nossa balda de lava. E eu acho que vai precisar de muito mais do que um balde de lava. E eu já sei onde a gente pode ratear a lava, rapaziada. Exatamente naquele ninho logo ali na frente. Ok, rapaziada. Aqui nesse ninho eu acho que eu vou conseguir coletar bastante lava. O meu único problema é essas bodega vétis se largando que não me deixam em paz, cara. Pelo amor de Deus, Zé. Eu só quero coletar um pouquinho de lava. Ah, 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 ah. A canse. Enferro aqui. Boa. Bora voltar, bora voltar. Não temos tempo para... Meu irmão, tô falando. Tu me deixe... Meu irmão, não. Tu mexeu com a pessoa errada. Toma. Aí, acabou. Ih, droparam mais uma chave. Opa, opa, opa. Pera aí, cara. Não é possível. Como eu pude esquecer de ratear essas verduras? Você tá a doido, meu filho? Meu Deus do céu, irmão, não é por nada não. Mas você canta demais e dá conta. Brincadeiras à parte, família. Vou agora colocar nossos baldes de lava na incubadora. E deixar ela fazer o resto do serviço. E essa parada aqui funciona que nem uma fornalha, Zé. Quando aquela bodega véia terminar de carregar, é porque nosso ovo já vai tá chocado. Belezinha, rapaziada. Depois de um tempinho aqui esperando chocar essa bodega véia. Finalmente, agora sim, eu vou poder ter meu primeiro dragão. E aproveitando que o nosso dragão, na verdade é uma dragoa. Logo uma fêmea. Eu vou tá dando aqui um nome em homenagem à nossa querida Dirce. E só quem é raiz mesmo aqui do canal, é das antigas. Já tá ligado de quem que eu tô falando. Bom, e pra gente tá podendo aqui evoluir nosso dragão. A gente vai ter que tá usando aqui essa espécie de biscoito em formato de osso. E não vai ser uma tarefa tão fácil assim tá evoluindo nosso dragão para a forma adulta. Porque pra gente tá podendo aqui gravitar esse alimento que ele tá batendo pandeco. É necessário exatamente oito carnes e um osso. E isso, com toda a certeza do mundo, vai dar um trabalho danado. Mas tá tranquilo, rapaziada. No final vai dar tudo certo. Outra coisa que eu acabei descobrindo aqui. É a parada de comandar nosso dragão. Eu consegui aqui ordenar ele a fazer algumas coisas bem da hora. Como por exemplo, me seguir. E também, rapaziada, mandei ele tirar aquela sonequinha boa. Suave, depois de esperar aqui por mais um longo tempo. O nosso parceiro Rafa conseguiu seu primeiro dragão. Em homenagem também ao nosso querido Lobinho. Ele colocou o nome do dragão dele de Cleitinho. Ô, Cleitinho, véi. Cleitinho. Caraca, que legal. Eu tenho o meu próprio dragão, véi. O Cleitinho tá bala já. Bom, rapaziada. Já enrolamos aqui demais. O nosso objetivo era primeiramente construir uma base. Mas aí, acabou acontecendo umas coisas antes. Mas tá tranquilo. Agora eu vou começar a coletar aqui um pouco de materiais pra gente finalmente construir a nossa casa. Belezinha, belezura, rapaziada. Já consegui aqui separar bastante materiais. Agora eu vou finalmente construir a nossa casinha. Depois de construir aqui a nossa base, rapaziada. Eu comecei aqui a tentar fazer uma decoração dentro dela. E como não tinha muitos materiais. Eu fiz uma decoração aqui bem humilde, bem simplona. Porém elegante. Na verdade, eu não vou fazer bem uma decoração. Mas sim, vou ajeitar o lugarzinho onde a gente vai estar guardando nossos itens. Assando as nossas carnes, etc. Tá ligado? E como todo mundo já tá ligado, dessa vez a gente tem visita. E pra ficar mais organizada a parada aqui, rapaziada. Eu fiz logo dois quartinhos, é. Logo depois de finalizar nosso bárbaro por completo. Resolvemos descer uma caverna cavernosa. Para estar coletando o máximo de lava que a gente conseguir. E meu irmão, não é por nada não, Zé. Mas eu vou falar pra você. Meu objetivo aqui nesses 100 dias, realmente. É tentar capturar o máximo de dragão que eu conseguir. E montar um exército tenebroso. Assim que entramos em uma caverna, logo de cara. Rachamos aqui um mob spawner. E é logicamente que a gente deu aquela rateada marota. E como de costume, a primeira coisa que a gente fez aqui mesmo. Foi dar aquela rateada marota nos baús. Porém, rapaziada. O certo mesmo é nunca fazer igual ao Not. E sim quebrar o mob spawner primeiro. Belezinha, Zé. Depois de matar vários zumbis, eu consegui aqui finalmente achar um local onde tinha bastante lava. Eu vou estar coletando aqui o máximo de lava que eu conseguir. Porque eu estou querendo upar pelo menos dois dragões que eu já tenho lá em casa. A minha intenção era só coletar lava. Mas eu lembrei que eu estou querendo craftar mais uma incubadora. Então eu parei aqui um pouquinho para coletar também um pouco de obsidia. Assim que eu cheguei aqui no meu barraco, já logo comecei a mexer com as incubadoras. E como vocês estão vendo, é, Zé. Falta bem pouco para o nosso segundo ovo chocar. Com o nosso segundo dragão já chocado. Agora eu vou colocar aqui o nome tenebroso para ele. E para quem acompanha a comunidade está ligado que eu postei uma parada lá pedindo alguns nomes para me colocar aqui nos dragões. E o nome que eu vou colocar aqui, Zé. Vai ser a da nossa querida e tenebrosa Renatinha, Morte Negra. Caraca, é muito feio. Ele tem uns olhos pequenos e parece que o olho dele é o nariz, cara. Papo reto. Ó, o bullying com o meu dragão, parceiro. Tá mal. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Depois disso, com as obsidias que eu tinha acabado de coletar lá embaixo, eu craftei aqui mais uma incubadora. E com mais essa incubadora, rapaziada, já vai estar adiantando muito o nosso lado. Vamos estar chocando aqui dois ovos de uma vez. Aproveitei que já estava de noite e já logo fui tirar aquela sanequinha marota. Amir. Na manhã seguinte, eu resolvi aqui apresentar a minha nova casa para os meus queridos dragões. Dirce, quero que você conheça seu novo irmão, o Morte Negra. Ele tem essa cara de psicopata, mas ele é tranquilo, ele é de boa. Na moral, o Nott é muito feio o bicho, cara. Mano, na moral, Zé, para de fazer bullying com o meu dragão, cara, por favor. Aí, rapaziadinha, coloca aí nos comentários se vocês realmente acham que o meu dragão é feio, Zé. Logo depois da comunidade tenebrosa, eu resolvi aqui dar uma de caçador e sair à procura de coletar bastante, mas bastante carne. Porque eu estou querendo upar os meus dragões o mais rápido possível, só que para isso ser possível, primeiramente eu vou ter que fazer aquela carninha que eu falei que era bem chata de craftar. E aí, senhor dragão, tudo na tranquilidade? Eu não quero confusão, beleza? Eu só quero coletar aqui minha carninha na tranquilidade, Zé. Durante a minha caçada super tenebrosa, eu acabei encontrando aqui um ninho bem simples, junto dele, um ovo de dragão. E como o Manonote aqui é o rei da ratiação, é logicamente que eu passei a mão nele, sem dó nem piedade. Ai, 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 rapaziada, eu coletei muita, mas muita carne, Zé. Você está a dor do meu filho. Agora eu vou voltar para casa e vou tentar upar o meu dragão, Zé. Só que eu esqueci de um detalhe, rapaziada. Um desses ingredientes para eu estar craftando o alimento que evolui o dragão é um osso, Zé. Porém, a gente vai ter que esperar aqui anoitecer para estar podendo coletar o máximo possível. Já de noite, rapaziada, eu e o Rafa ficamos aqui um longo tempo caçando esqueleto e matando esqueleto. Até a gente conseguir aqui juntar uma grande quantidade para estar upando o nosso dragão. Durante a minha caçada aqui aos esqueletos no bioma do deserto, eu acabei encontrando aqui ceninho bem interessante. Caraca, Zé, olha que doideira, tem várias paradas da hora. Minérios, uma tumba, vasos. E é logicamente que eu não vou deixar nada disso para trás, vou ratear tudo, não vou deixar nada para contar a história. E o principal é claro, rapaziada, ratear aqui mais um ovo de dragão. Você está doido, meu filho, se continuar desse jeito, daqui a pouco eu vou criar um zoológico de dragões. No dia seguinte, rapaziada, eu peguei todas as carnes que eu tinha, peguei todos os ossos que eu consegui coletar. E consegui craftar aqui vários e vários alimentos que a gente consegue evoluir os dragões. Já logo aproveitei aqui também, rapaziada, para estar fazendo aquele upgrade maroto na minha incubadora. Eu não sei o certo que realmente muda ela, eu acho que talvez aumente a velocidade de chocar os ovos. Depois disso eu comecei aqui a evoluir a nossa querida Dirce e tomara que eu consiga aumentar bastante o level dela. Eu estou ligado que para a gente fazer ela chegar até o nível adulto, Zé, vai demorar pra cascalho. Mas se a gente conseguir aqui fazer ela chegar na adolescência, já vai dar logo para a gente montar nela e sair voando para lá e para cá. Maravilha, meus consagrados, eu tive que craftar mais um pouco de alimentos para ela. Mas a gente conseguiu aqui chegar até o level 25, tá tranquilo. Feito isso eu consegui uma parada que vai ajudar a gente bastante, que agora a gente pode montar nela e sair voando. E, meu irmão, essa parada aqui é muito maneira, Zé, a única coisa que eu vou ter que aprender é conduzir ela certinho, porque você está doido, meu filho. Suave, depois de um tempo aqui, rapaziada, eu consegui chocar mais um ovo e agora eu vou colocar ele aqui e vou dar um nome bem tenebroso. Todos os nomes que eu estou colocando aqui nos dragões estão vindo da comunidade lá do canal. E o nome que eu vou dar para esse dragão vai ser Hardson. Eu já vou aproveitar aqui que eu tenho um pouco daquela comida que ele consegue se evoluir, vou dar um pouquinho para o nosso dragão. Bom, rapaziada, é o seguinte, agora eu estou querendo craftar uma parada que é aquela Dragon Orb. E vocês lembram que lá quase no começo dos 100 dias eu consegui coletar muito, mas muito lápis lazuli? Então, agora chegou a hora dele brilhar. Com ele e mais minério de ferro, a gente consegue craftar esse minério. E com esse minério e mais um minério de ouro, a gente finalmente consegue craftar a nossa querida Orb. E para quem não está ligado, como é que funciona essa Orb, ela funciona como se fosse umas pokebolas. Você pode simplesmente usar elas para guardar seus dragões. Isso é muito útil quando o nosso dragão estiver quase morrendo, a gente vai lá, ó, guardei, tá ligado? Suave, suavão, logo depois eu e o Rafa pegamos aqui nossos dragões e resolvemos sair para dar uma volta e dar aquela explorada marota. E rapaziadinha do céu, pensa num negócio que é difícil de controlar, Zé, é muito difícil andar com dragão. Minha nossa senhora, meu irmão, dedicar aqui na parede. Bom, pelo menos eu não morri. É, corrigindo, rapaziada, eu não morri, mas meu dragão quase que vai pra vala, Zé, você tá doido, meu filho? Essa situação, mas eu prometo que logo, logo, as minhas habilidades como voo vai melhorar. Consegui encontrar aqui, rapaziada, um ninho que parecia ser uma cobra, tá ligado? E logicamente que eu já fui logo roubar o seu ovo. Meu irmão, namorado, eu já tô prevendo vários de laíli no comentário, você tá doido, meu filho? Que doideira. Beleza, minha gente, estou aqui na minha incubadora e falta bem pouquinho pra gente tá podendo aqui chocar mais um ovo de dragão. Beleza, nosso ovo já está chocado. Agora eu vou colocar aqui o nome deles, Zé, já que é um dragão de cobra, na verdade. Eu vou fazer uma homenagem aqui ao nosso parceiro Cascavel, Cobra Player. Nossa senhora, rapaziada, que dragão pequenininho, Zé, parece mais uma formiga. No dia seguinte, rapaziada, eu resolvi aqui ficar um bom tempinho coletando bastante, mas bastante madeira. Suave, suavão. E a parada que eu quero fazer aqui com essas madeiras é simplesmente construir um lugarzinho. Pra gente tá formando aqui um pouco de alimentos. Maravilha, rapaziada, já consegui construir aqui o lugarzinho onde a gente vai tá levando aqui nossos animais. Ainda com a mão na massa, rapaziada, eu resolvi continuar construindo. Porém, dessa vez, um lugarzinho pra gente tá plantando um pouco de alimentos. Esse lugarzinho aqui vai servir tanto pra gente se alimentar, quanto pra gente alimentar também os nossos animais. Bom, e todo mundo já tá ligado que eu não sou bom com decoração, então eu vou construir aqui uma parada bem humilde, bem simplona. E como eu não tenho bastante materiais para tá usando a minha plantação, já vou logo rotear aqui dos villagers, não tô nem vendo. Agora eu vou pegar aqui uns bardes de água e tá colocando na minha tenebrosa plantação. E com essa inchada tenebrosa, vou aproveitar pra tá aranha aqui um grande espaço de terra. E pra gente finalizar aqui com chave de ouro, eu vou plantar aqui as nossas queridas sementes. Depois disso, eu aproveitei aqui para tá craftando uma espada nova e também tá separando algumas paradas pra gente poder sair para mais uma aventura. Mutamos em nossos dragões e finalmente partimos à procura de encontrar alguma coisa de boa utilidade. Ah, que budega véia, rapaziada. É muito difícil, Zé. Eu ainda não aprendi como andar essa budega véia. Eu prometo pra vocês que um dia, rapaziada, eu vou aprender 100% a controlar aqui nosso dragão, mas no momento tá difícil. A primeira coisa que a gente conseguiu encontrar de cara, rapaziada, foi esse templo do deserto. E logicamente, quando eu ia desperdiçar essa oportunidade. Beleza, consegui me adentrar aqui na budega véia do tempo. Agora eu vou descer até onde tá os baús na tranquilidade. Consegui aqui ratear o primeiro baú e nele tinha algumas coisinhas bem interessantes. Já no segundo baú, não tinha lá muita coisa, mas eu consegui aqui ratear algumas coisinhas. No terceiro baú, também deu pra ratear aqui bastante coisa, inclusive uma maçã dourada. E no nosso quarto e último baú, também deu aqui pra passar a mão em algumas coisas. Mas o que me chamou mais atenção mesmo desses quatro baús foi esse cajado aqui, Zé, que parece que ele solta raios. Logo depois eu resolvi sair aqui um pouquinho do deserto e voltar pra casa. Porque eu vi que tem como a gente craftar já logo backpacks, mano. E como ultimamente eu tô ficando com um inventário muito bagunçado, só o pau da rabiola vai ser muito útil a gente conseguir craftar uma backpack. Na verdade vai ser melhor ainda. Eu vou pôr aqui minha mochila que era de couro para uma mochila de ferro. Agora sim, meus consagrados, estou 100% preparado. Podemos continuar a nossa aventura na tranquilidade. Voltei novamente aqui no bioma do deserto e conseguimos encontrar aqui mais uma estrutura. Na verdade não é bem uma estrutura e sim um ninho. Como eu percebi que eu já tava sendo perseguido por várias criaturas doidonas, eu corri até o ninho rapidamente rápido pra passar a mão no ovo do dragão. Nossa senhora, rapaziada. Olha só que da hora, Zé. Dos ninhos que a gente encontrou até agora, esse pra mim foi o mais legal. E meu irmão, olha o tanto de coisa de utilidade, Zé. Só coisa chique. Vou passar a mão em tudo, não tô nem vendo. Bora, bora continuar. Belezinha, belezura, rapaziada. Já consegui passar a mão em tudo que tinha naquela bodega velha de ninho. Agora vamos seguir aqui o nosso caminho. Depois de voar por mais um longo tempo, eu consegui encontrar aqui mais uma estrutura bem interessante. E eu, logicamente, vou dar aquela averiguada marota. Porém, antes, é claro, Dirce, faz favor de entrar aqui na pokebola do Manonote. Cara, eu encontrei aqui uma parada que deve ser muito importante para upar alguma coisa, tá ligado? Só que não tem como a gente levar embora, então pra mim é inútil. Mas eu vou marcar aqui bem esse local, pra quando eu precisar usar essa parada aqui, é só vir com o meu dragão. É, mas, gente, como eu sou brasileiro e não desisti, pensei que ia conseguir encontrar alguma coisa de boa utilidade por aqui. Mas eu não encontrei nada. Rapaziadinha, eu não sei o que eu ativei aqui, não sei que item que eu tô usando. Mas eu meio que ganhei levitação, Zé. Praticamente não muito longe de onde eu e o Rafa estava. A gente conseguiu encontrar aqui mais uma estrutura. E essa daqui não é nova, a gente já chegou a encontrar umas duas dessas pela nossa aventura. Já fui diretamente no baú, rapaziada, e adivinha o que eu consegui encontrar? Logo uma lança com nove de ataque. Você tá onde, meu filho? Bom demais, hein? Caraca, se liga só, Rafael. Fica aí, mano. Olha aqui. Tá vendo? Da hora, né? Rapaziadinha, é o seguinte. Resolvemos aqui dar um descanso para o nosso dragão e continuamos aqui a nossa aventura a pé. E tomara, Zé, que a gente não demora muito para encontrar alguma coisa de boa utilidade. Caraca, Rafael. Olha ali, tem um portal, Zé. Ih, rapaz. Nossa, agora lascou a escada. Será que ele... Não, não, peraí. Se a gente matar, eles dropam armadura, será? Poxa, eles dão muito dano. Cuidado, cuidado. Eles dão muito dano. Um livro? Consegui um livro. Oh, é de encantamento. Aí, uma aranha atrás de você. Caraca, eles dão muito dano mesmo. É o mago que a gente tem que matar. Caraca, ele é muito forte. Vamos focar no mago, senão a gente vai... Sim, mano. Mas primeiro vamos matar esse daqui, aí a gente foca no mago. Não, pega a visão. Agora a parada vai ficar séria. É mago contra mago. Aí você, amigão. Usa suas habilidades aí. Mago contra mago, irmão. Caraca, ele é muito forte, muito forte. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deixa eu ver quanto de vida ele tá. Um de vida morreu. Ele dropou o quê? Uma... Negocinho de gold. É só isso. É isso? Caraca, é só isso. Fez tudo isso pra nada? Não, não, peraí, peraí, peraí. Chega aí. Eu consegui aqui um livro. O que ele aqui faz? Ué? Tiz... Não faço a mínima ideia, depois que serve. Tem um portal ali. Será que ele consegue entrar no portal? Quebra ele? Caraca, eles tão vindo pra cá. A gente tem que acabar com aquele portal. Apareceu mais um aqui. Isso aqui é o... Isso aqui é uma armadura, pô. Ah, olha aqui. Olha pra mim. Olha, olha, olha. É a armadura daqueles bichinhos. Caraca, ficou estiloso, hein, Zé? Pô. Não, mas era... Ela da mesma quantidade que é de ferro. Caraca, ficou parecendo que ele tá com vestido, tá ligado? Ah. Caraca, o meu dragão tava desidratado. Quê? Ele fica desidratado também? Comunidade tenebrosa, na moral. Esse bioma aqui é maravilhoso. Se ele não tivesse tanta árvore assim, eu até construiria uma base nele. E praticamente não muito longe dali, rapaziada. Em um bioma de montanhas, eu consegui encontrar aqui mais um ninho. E pra falar a verdade, é um ninho bem bonito. Logo numa ilhazinha, bem da hora. Agora eu vou descer nela e coletar o ovo do dragão que tá aqui. Maravilha. Ainda na nossa dupla aventura tenebrosa, conseguimos encontrar aqui uma estrutura bem interessante. Na verdade, a gente já encontrou ela várias vezes por aí. Sim. Eu vou tentar descer aqui no rasante. Que é a mesma habilidade... Ai, ai, não, não. Calma, calma, calma. Freia, 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 dragão. Dragão do céu, pelo amor de Deus. Não me faz passar vergonha aqui na frente do meu público, não. Calma, calma. Freia, freia, freia. Agora vira pra cá, pra cá, pra cá. Ih. Ah, moleque. Fiz até drift, papai. Valeu, Dirce. Volta pra pokebola, Dirce. Oxe, não quer voltar não, Dirce. Tá doidona, Dirce. Tá muito rebelde, Dirce. Agora eu já vou rapidamente, rápido, naquela estrutura, naquela averiguada marota. Espera, eu vou quebrar esses mob spawner aqui. Deixa eu ver o que tem dentro do baú. Caraca, você não vai acreditar, Zé. O quê? Papo reto? Papo reto mesmo? Teu sonho não era ser ninja? Meu sonho era ser um samurai. Não, samurai, samurai. Seu sonho não era ser samurai? Era mesmo. Olha aqui. Ah, não. Caraca, velho. Já tem a saia do samurai. Agora pegou a katana. Nossa, o meu objetivo agora até o final do vídeo é ter uma armadura inteira de samurai. Cara, que sorte, rapaziada. Conseguimos encontrar duas katanas. Caraca, bom demais. Suave, suave, meus camaradas. Depois de conseguir ratear tudo naquela estrutura e realizar o sonho do nosso parceiro Rafa de ser samurai, a gente seguiu o nosso caminho aqui e partiu para a nossa aventura. Depois de ficar um bom tempo voando para lá e para cá, eu acabei encontrando aqui um ninho bem parecido com o meteoro, só que colorido. Nossa senhora, parecido. Pousa, 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 pousa. Boa. Houve algumas controvérsias no meu pouso, mas... Ah, só estou com a mira fiada, hein, papai? Porém, antes da gente conseguir chegar até aquele ninho, tivemos aqui que enfrentar alguns amongos do Paraguai. Depois de eu conseguir estudar aqui mais um pouco sobre esse mod, rapaziada, eu vi que dava para a gente usar esses blocos que estão no ninho para craftar algumas ferramentas. E se eu não me engano, eu acho que as ferramentas feitas com esse bloco são bem melhores do que as de ferramentas de diamante. O meu único problema, rapaziada, para estar coletando esse bloco é a demora, Zé. Mesmo com a picareta de diamante, vai demorar aqui uma década. Suave, Zé. Consegui coletar os blocos o suficiente para estar craftando novas ferramentas. Agora que a parada ficou chata, para a gente poder entrar nesse ninho, a gente vai ter que quebrar aqui esse bloco e ele demora para cascalho. Ah, olha isso, velho. Caraca, mano. Vem, vem, vem. Nossa, tá cheio de amongos. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Boa, boa, quebrou. Meu Deus, tá cheio de amongos. Gente, quase com o murro, cara. Na moral... Eu posso subir? Pode. Nossa, Caí. Cheguei para você ver esse ovo. Nossa. Rafa. Rafa. Rafa, Rafa. Help me. Help me, help me, help me. Nossa, cara. Tu conseguiu quebrar o negócio? Eu consegui quebrar todos os mob spawner, então... Vamos subir agora. Tá, mas... Tá bom. Ó, tem um ovo aqui mó legal. Então, eu ia te mostrar isso, mas não deu nem tempo de mostrar para você o ovo. Caraca, esse ovo deve ser muito legal. Dragão da galáxia, pensa. Vai ser meu. Olha, tem mais o quê? Depois de finalmente conseguir sair daquele inimigo e coletar o ovo do dragão, eu peguei aqui algumas madeiras com o Rafa, craftei uma mesa de trabalho, e com a mesa de trabalho eu craftei aqui novas ferramentas, tanto para mim quanto para o nosso parceiro Rafa. Para você não falar que eu nunca te dei nada, Zé. Peguei. Caraca, que da hora. Tipo uma picareta das galáxias. Eu ganhei um presente, tá ligado? Que presente, tá ligado? Estão falando por aí que é você, tá ligado? Quando você fica sem camisa. Nossa. Só o pó da gaita, só o esqueletão, tá ligado? Só a capa do Batman. Logo depois a gente conseguiu aqui chegar num oceano gigantisticamente gigante, e encontramos aqui uma ilha bem interessante, e é logicamente que a gente foi lá daquela averiguada marota 360, 360 do Manonote. Pega, 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 pega. Ah, papai, eu falei que ia aprender, rapaziada, a andar no meu dragãozinho. Beleza, mas gente, é o seguinte, o que que pega aqui nessa ilha? Basicamente existe aqui esse altar, e se a gente conseguir ativar ele, simplesmente vai spawnar aqui um caranguejo gigante, Zé. Putz, mas a gente consegue inventar ele agora? Ah, não sei, mano. Vamos tentar a história, que a coisa não é pega o dragão e foge. Tô nem vendo. Tá ativando, Rafa. Saiu? Cadê ele? Ele sai da terra, Zé? Ah, não é um caranguejão. Nossa, mas ele dá dano. Ele dá dano, ele dá muito dano. Caraca, ele dá muito dano mesmo. Toma, toma essa. Vem, vem. Vai, Rafa, ó. Ele tá me focando, tenta bater nele. Ué, já matou? Exatamente. A gente tá caçando muito forte. Caraca, eu pensei que ia ser mó emocionante essa batalha, velho. Não durou um minuto direito. Olha, ele dropou essa parada aqui, uma aternecência. O que que a gente faz com isso daqui, mano? Ah, já que a gente tá aqui, não custa nada narrar as paradas, né, mano? Tô nem vendo, filho. Em seguida, andamos por um longo, mas longo tempo. Até que eu acho que a gente conseguiu encontrar alguma coisa de boa utilidade. Se eu não me engano, Zé, só pelo fato de ter sapo, deve ser alguma parada... Ai, peraí. Tem aquele sapo venenoso, velho. Nossa, tem muito sapo, né? Caraca. Toma. Caraca, tem um portal aqui. Nossa, esse daqui solta fogo. Nossa, tem um sapo... Ai, ai, ai. Eu acho que é um portal aqui, mano. Não é um portal, não? O que que é isso aqui? Ih, não é um portal, não, Zé? Ai. Parece um portal isso aí. Parece um portal, pensei que era um portalzinho, tá ligado? É, rapaziada, infelizmente, o Manonot aqui acabou de dar uma de mogulóide. Pensei que era logo um portal, Zé, mas na verdade não era nada. Resolvamos então aqui, rapaziada, a continuar nosso caminho de volta pra casa. Porém, dessa vez, pegamos uma carona com nossos queridos dragões. Rafa. Olha só, o que que é isso daqui, mano? Peraí, calma. Deixa eu dar uma averiguada melhor. Deixa eu ver aqui que bodega é essa daqui, mano. Tomara que seja aquelas dungeons lá que não está atrás, mano. Que tem que entrar com a chave... Ih, ela mesmo. Ela mesmo, Rafa. Cheguei, 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 Rafa. Oxi, que da hora! Ah, não. Vou pegar daqui. Daqui é elegante demais. Vou ratear tudo. Tô nem vendo. Tô roubando tudo. Tô nem vendo. Shandong Nacho Dungeon. Peraí. Eu acho que eu tô com essa chave aqui. No 3. No 3 a gente entra. Demorou? 1, 2, 3. E agora que a parada começou a ficar séria, rapaziada. Nessa dungeon, praticamente, a gente não consegue quebrar nada. Então, pra gente poder voltar pra casa, a gente vai ter que passar por várias paradas até encontrar aqui um portal de volta pra casa. Perigoso. Peraí, tem mago. Tem mago. Tem mago. Nossa. Fecha essa porta. Você lembra da poção que eu te dei? Ah. Toma ela. Matei. Consegui uma chave. Boa. Nada, né? Não tem nada. Bora continuar. Nossa, mais desses magos. Você consegue quebrar. Não tem como quebrar, esse pau. Eita. Esses aranhas são muito fortes, velho. Como pode? Nossa. Nossa, Zé. Nossa. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Help me. Boa. Caraca, Rafa. Eu não consigo sair desse labirinto, mano. Pera. Não, não é que não, Zé. Eu acho que é pra cá. Pra cá? É pra cá? Opa. Eu acho que eu cheguei. Peraí. Será que a gente tem que usar essa chave aqui, ó? Abrir. Oxi. Nossa, tem uma aranha aí. Cuidado. Ok, comunidade tenebrosa. Pelo que eu andei estudando aqui, eu acho que essa daqui é a fase final dessa dungeon. E se liga só no que a gente encontrou. Logo uma essência. Já que não tinha mais nada de interessante por aqui, além da essência que a gente conseguiu coletar, a gente resolveu aqui voltar pra casa. Na verdade, sair da dungeon. Tô decepcionado. Eu também. Achei que ia ser uma aventura. Ia ter um boss gigante. Eu também. Eu também pensei. Papo reto. Rafa, chega. E tem um ninho muito da hora, mano. Eu acho que é um ninho daquele dragão. Eita. Falou dragão aí. Vejou. Acho que é. Só foi falar dele, mano. Só foi pensar nele, na verdade. Basicamente, rapaziada. Na volta pra casa, eu acabei encontrando um ninho desse dragão aí que eu não sei pronunciar o nome. E eu fiquei com uma grande vontade de ratear ele e levar pra casa. Eu acho que é, Liz. É. Eu acho que a gente tá chegando no ninho. Sim. Aqui. Achei. Achei. E como todo mundo já sabe, eu sou um cara bem companheiro. Esperei o meu amigo chegar e deixei ele entrar primeiro. Se acontecer alguma coisa com ele, eu saio correndo. E por muita sorte, rapaziada, os donos aqui desse ninho não estavam presentes, então isso facilitou muito a nossa rateação. Antes de eu passar a picaretada aqui no ovo, eu vou tampar aqui toda a lava que tiver em volta pra mim não chegar a perder ele. E é claro também, rapaziada, coletar toda a diamante que a gente conseguiu encontrar pela frente. E agora, meu querido ovinho, pode vir com seu novo dono, o Manonot Tenebroso. Bom, rapaziada, já estou satisfeito, consegui ratear muita coisa. Agora eu acho que a gente pode finalmente voltar pra casa. Na verdade mesmo, rapaziada, eu pensei que eu estava satisfeito, mas no caminho eu consegui encontrar mais um ninho, só que de um fúria do dia. E, meu irmão, é logicamente que eu não vou perder a oportunidade de passar a mão no ovo desse dragão, Zé. Você tá doido, meu filho. Já faz um tempão que eu tô tentando encontrar o fúria da noite, eu não consegui encontrar até hoje. Ah, mas, Nott, não é o fúria da noite, não tem nada a ver, é o fúria do dia. Rapaziada, o que vale é a intenção mesmo, né? Caso a gente não conseguir encontrar o fúria da noite, temos aqui... O fúria do dia. Meu painho, que aventura foi essa, Zé. Você tá doido, meu filho. Finalmente consegui chegar aqui no meu barraco. Assim que eu cheguei em casa, rapaziada, eu já logo tentei que chocar o meu dragão besta, só que ele vai necessitar uma incubadora de gelo. E esses daqui, rapaziada, são os ovos que o Rafa já conseguiu coletar até agora. Fora que a gente já conseguiu chocar também. E eu confesso pra vocês que eu ainda tô querendo coletar mais alguns dragões. Tomara que a gente consiga coletar até os 100 dias. Falando em dragões, rapaziada, eu vou agora mostrar pra vocês quais que eu já consegui chocar até agora. Sim, sim, rapaziada. Eu sei que ainda eles são jovens, são adolescentes, mas eu prometo pra vocês que logo logo eu vou conseguir evoluir todo mundo na tranquilidade, demorou? E também, família, ainda tem muito dragão pela frente que eu tô querendo capturar e chocar e colocar aqui na nossa família. Falando em evoluir dragão, vou agorinha começar a alimentar aqui nossas ovelhas para poder coletar uma grande quantidade de carne. Agora com as carnes que eu consigo coletar, vou poder aqui craftar finalmente mais alimentos pra gente evoluir nosso dragão. Salve, salve, minha querida e parceira Dirce que está comigo desde o começo. Chega a hora de você se evoluir. Belezinha, belezura, consegui que evolui a Dirce até o level 39 e ela ainda não se tornou adulta. Caraca, velho. E bom, eu realmente pensei que ia mudar alguma coisa aqui na questão do voo, mas rapaziada, não é de outro tamanho dele não. A parada é que o cara aqui não sabe dirigir mesmo dragão, Zé. Suave, comunidade, você lembra daquele dragão sinistro que eu falei pra vocês que eu não sabia pronunciar o nome dele? Então, eu acabei de chocar. Quer dizer, eu não, Zé. A incubadora acabou de chocar o ovo e agora eu vou dar um nome tenebroso pra ele. E o nome que eu escolhi pra esse dragão sinistro foi simplesmente Tenebroso. Nossa senhora, meu pai amado, eu sei que esse dragão é meu, rapaziada, mas pensa no bichinho feio, Zé. Você tá doido, meu filho? Ok, minha gente, por equivo que pareça, já se passou aqui vários dias e eu e meu parceiro Rafael não temos uma armadura decente. Na verdade mesmo, rapaziada, já se passou vários dias e a gente não tem quase nada de minérios. Então, eu e meu parça, Rafa, vamos ficar aqui dentro de uma caverna coletando tanto diamante quanto balde de lava e assim vai, Zé. Ah, mas nossa, pra que você vai querer usar balde de lava, Zé? Porque como que eu vou chocar meus ovos, rapaziada? Lava não se dá na árvore não, Zé. Você tá doido, meu filho? E falando em lava, rapaziada, eu já vou aproveitar que eu consegui encontrar aqui um laguinho do nada e vou coletar aqui umas par de lavas, Zé. Tô nem vendo. Uma parada que é bem importante também eu levar pra casa e é carvão. Eu acho que eu não tenho quase nada no baú. Durante a minha coleta aqui de carvão, eu e meu parceiro Dino do Mal acabamos encontrando aqui um mob spawner de aranha. Ah, sério, jogo. Bem na hora que eu quebrei o mob spawner, vocês spawnaram logo três aranhas? Aí é pra acabar, meu irmão. Logo que conseguimos aqui eliminar as aranhas, eu já logo dei aquela averiguada nos baús e consegui coletar aqui algumas coisinhas de boa utilidade. Bom, minha gente, agora eu vou deixar esses minérios aqui de lá. E vou focar em tentar coletar o máximo de diamante que eu consegui achar. Ainda andando pelas cavernas cavernosas, eu consegui encontrar aqui mais um mob spawner, só que dessa vez de esqueleto. Esse mob spawner aqui de esqueleto seria muito útil fazer uma farm usando ele, só que a gente tá muito, mas muito longe da minha base. Meio que não compensaria usar ele, tá ligado? Mas o que me importa mesmo é dar aquela boa averiguada nos baús, então bora que bora e dale que dale. Assim que eu abri o baú, rapaziada, eu tive uma surpresa bem grande. Encontrei aqui várias coisas de boa utilidade, inclusive um livro com encantamento toque suave. Outra parada também que é muito importante a gente levar pra casa é algumas obsidias, porque logo logo eu tô querendo construir o nosso portal para a dimensão do Nether. Depois de sair da caverna, rapaziada, eu percebi que eu também estava com pouca madeira, então eu fiquei aqui um bom tempo coletando umas par dela. E com esse meu novo machado aqui do meteorito, Zé, as coisas ficam muito mais fácil, cara. Ele é bem rápido. Bom, aproveitando que eu consegui aqui um livro de encantamento com toque suave, antes que eu me esqueça, eu já vou lá colocar ele aqui na minha picareta. Botei pra casa, rapaziada, e já aproveitei que eu tinha coletado bastante minérios e resolvi aqui fazer um upgrade na minha incubadora. E eu não tive dó de gastar recursos aqui, rapaziada, e upei minha incubadora para o nível 5. Caraca, essa daqui ficou muito legal. Depois de conseguir fazer o grande upgrade nela, eu tava pensando aqui, Zé, ela merece um lugarzinho de respeito, não merece, rapaziada? E antes de eu começar aqui a construir qualquer lugarzinho pra ela, eu vou dar um pulinho naquele ninho que tá no deserto pra ratear alguns blocos que eu achei bem interessante. E ok, rapaziada, eu acho que de brócolis já é o suficiente. Talvez eu acho que eu coletei até demais. Bom, na verdade mesmo, nem sei porque eu coletei tantos materiais, sendo que eu vou fazer uma parada bem simples para colocar nossas incubadoras. Na verdade, por enquanto eu vou colocar só uma, mas no futuro eu pretendo ter pelo menos umas três. Maravilha, rapaziada, agora eu só vou colocar aqui essas paradas que parecem ser um caldeirão e já era, Zé, 100% finalizada. E no dia seguinte, rapaziada, eu e o Rafa resolvemos dar mais uma saída e partir para mais uma aventura. Durante a nossa exploração, rapaziada, acabamos encontrando aqui um grande bioma de gelo e nele também encontramos aqui umas criaturas bem esquisitas. Aí, Rafa, se liga só, o tamanho desse Brutamontes. Eu acho que aí é, Zé. Ih, tá vindo tudo pra cima. Tem um do seu lado aqui também, tem dois, não. Nós não vamos não. Pega um que eu pego o outro. Beleza. Nossa, eles dão muito dano. Ih, eles não foram páreo para essa dupla aqui tenebrosa. Cê tá a doido, meu filho. Acabei encontrando aqui também um glúster que dentro dele, rapaziada, não tinha basicamente merda nenhuma. E infelizmente, mesmo não gostando, dessa vez eu tive que sair dali com as mãos abanando. Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu e o Rafa estamos com o objetivo aqui de craftar uma incubadora de gelo. E pra isso ser possível, vamos precisar aqui de pelo menos oito blocos de gelo. Então, minha querida picareta com táxi suave, chegou a sua hora de brilhar. Vou aqui, rapaziada, coletar bastante gelo. Praticamente ali do lado, rapaziada, conseguimos encontrar uma casinha e nela havia uns dragões meio que de rena. E se tem alguma dupla de dragões por perto, é porque tem ninho ali, Zé. Ai, ai, como é bom ter essa habilidade aqui de ficar planando pelo ar. Que até hoje eu não sei quem é que tá me dando essa habilidade, Zé. Cê tá a doido, meu filho? Deve ser um item que eu não faço a mínima ideia. Ah, moleco, eu sabia. Essa casinha aqui é nada menos do que um ninho, Zé. Mas antes de eu passar a mão aqui no ovo do dragão, eu vou coletar aqui um pouco de bloco de feno. E aí, rapaziada, se liga, seu Zé. Olha aqui o que eu encontrei aqui do lado da casinha que a gente tava rateando. Logo, Frost, mano. Ai, meu parceiro, eu sinto muito, mas o Manonot vai ter que estragar a sua soneca, porque eu e meu parceiro Rafael aqui vamos descer o cacete em vocês, Zé. Acordou? Acordou, acordou. Eita, o bicho não acordou. Caraca, eu acho que deu ruim. Melhor a gente sair daqui. Congelei. Nossa. Nossa. Ai, congelei. Me ajuda, Notch. Ah, não, rapaziada. Esse Brutamont está atirando com Manonot. Estamos levando aqui o cacete. Chegou a hora de eu ativar meu modo ultratenebroso. Isso, Rafa. Falta bem pouco, Zé. Continua traindo ele que eu vou conseguir matar. Matei. Ai, ai. Com o Frostman já derrotado, agora acho que a gente pode voltar pra casa. E logicamente que eu vou pegar uma carona com a Dirce. Na volta pra casa, famílias, encontramos aqui aquele nosso primeiro navio que a gente encontrou no começo, quando a gente estava só o pó da rabiola e não tinha força o suficiente para derrotá-los. Porém, agora, meus amigos, eu e o Rafa já estamos super preparados e tenebrosos. Vamos descer lá embaixo desse oporre de todo mundo. De cara, rapaziada, assim que conseguimos pousar por completo na ilha, já fomos atacados, adivinha por quem? Pelo capitão do navio, Zé. Olha só que doideira. Caraca. Ele não tem cuidado. Ele tá te batendo de longe. Sim. Porque ele tá com... Matou. Boa. Ele trocou uma moeda. Olha. Uma moeda. O que não vai fazer com essa moeda? Dá pra comprar alguma coisa? Será? Ah, agora são os mais fracos, né? Vai, Neza. Caraca, spawnou mais. Nossa, spawnou muito, spawnou muito. Nossa, eles dão muito dano, tá? Dão muito dano. Toma. Toma essa. Toma, ladrão. Toma. Toma. Virou um moscô. Toma na testa. Ai, essa doeu. Calma, Nott. Calma. Muita calma nessa hora. Sai, família. Praticamente aqui em cima. Eu e o Rafa já conseguimos fazer aquela limpeza da hora. Agora vamos ver lá dentro. E adivinha. Achamos mais e mais daqueles tubarão pirata. Ai, então é essa. Então pegue esse poder de gelar aí. Toma. Quase que eu morro. Só moeda, velho. Que que é isso? Que pobres. Nossa, Rafa, meu pai amado. Chega aí. Olha o tanto de tubarão pirata que tem aqui embaixo. Eu tô aí transformando todo mundo em picolé. Não tô nem vendo. Ai, meu pai. Eu já tô cansado, né, Zé? Tô matando muito, mas... Tabarão... Tabarão... Tô matando muito tubarão pirata, Zé. Você tá doido? Olha isso, cara. Como pode prender os papagaiuzinhos, mano? Que isso? Vamos, meus papagaios. Sejam livres. A vida é uma sua, irmão. Aproveita a vida. Mas não mexe com coisa errada, hein, meus parceiros? Tchau. Voem, meus queridos. Voem. Ué. Tchau. Vocês te saudar... Oxi. Agora eles podem ser livres. Só que eu acho que eles querem continuar aqui. Acho que eles não querem que eles salvassem eles. Acho que a gente que estragou lá deles. Ó. Eu vou pagar pelos meus pecados. Eu vou pular aqui. Eu vou ser o marinheiro. O marujo que vai pular daqui. Hã? Belezinha, família. Brincadeiras à parte. Eu consegui encontrar aqui mais um ovo do dragão da besta. E como eu tenho um e o nosso parceiro Rafael não tem nenhum, eu vou dar pra ele. No caminho de volta pra casa, rapaziada, eu conseguimos encontrar mais uma vila. E nela tinha aquela estrutura de teleporte. E é logicamente que eu passei a mão nele. Caso a gente precisasse teleportar rapidamente e rápido pra nossa casa, era só colocar ali no chão. Aí, Dino. Pega a visão. Encontramos aqui aquele bioma que a gente encontrou bem no começo, tá ligado? Onde tinha um dragão bem da hora. Hum, esse bioma aqui é bonitão, velho. Desde que você já construiu a casa aqui, né? Então, Zé, eu tô querendo, sabe o quê? Ah. Pegar o ovo dele, mano. Se liga só, tem umas árvores diferenciadas ali. Ficamos ali naquele bioma por um bom tempo, lutando contra ela. Só que, infelizmente, elas não dropavam nada de interessante. Ih, matei. Ah, dropou folha, mano. Putz, grila, velho. O que eu vou fazer com folhas, mano? Pelo amor de Deus. Ih, Pegasus, eu pego. Ah, não. Ai, tô feliz, eu sou o Pegasus. Eu já tenho o Aldalberto lá em casa. Ah, você conseguiu montar nele, que legal. Ai, árvore aí, ó. Ai, ai. Foi, virou meu? Virou meu. Eu consigo voar. Legal, agora. Desce aqui pra me ajudar com a árvore aqui, ô, meu amigo. Tá feliz aí, mas eu não tô, não. Deu um nome pra ele? Lógico que eu dei. Qual que é? Zé da Pinga. Zé da... Qual? Não, não. Volta aqui, volta aqui, Rafa. Eu sei que você quer andar no Zé da Pinga. Pode dar uma volta no Zé da Pinga, vai. Caraca, perdeu, mano. Nó, eu estou indo. Valeu. Ó, o cara levou o Zé da Pinga, mano. Depois de conseguir domar meu pegas, rapaziada, eu finalmente consegui encontrar o ninho que eu estava querendo coletar o ovo. E como eu já tô ligado que os dragões aqui desse ninho são bem apelões, eu vou tentar retirar aqui o mais rápido possível e sair vazado daqui. Montei no meu pegas, rapaziada, e resolvi finalmente se voltar pra casa. Vocês acharam mesmo que é deixar o Zé da Pinga pra trás? Nada, nada, não. E depois de um longo, mas longo tempo voando pra lá e pra cá, finalmente, eu e meu parceiro Rafa conseguimos chegar aqui na tranquilidade. Assim que eu cheguei em casa, rapaziada, eu não perdi tempo, já fui logo dar um nome pra ele. E como eu já havia falado, ele vai se chamar Zé da Pinga, eu não tô nem vendo. Nossa, tu realmente botou o Zé da Pinga. Tava tudo rindo bem, na maior tranquilidade, na maior paz, até que de repente, rapaziada, a gente começou a ser atacado brutalmente por um dragão asqueroso. Tá maluco? Corre, corre, Zé, corre, corre, corre. Corre, Zé, que ele vai vir atrás de nós. Ele tá batendo no Zé da Pinga, velho, não. Tá batendo no Zé da Pinga. Não, brincou, Zé da Pinga, não. Toma. Calma aí, calma aí que agora esse carinha vai se ver... Nossa, tô batendo muito rápido. Hum, tá doidona? Vai mexer com o Zé da Pinga? Agora que você vem, né, ô... Não, os dragões não fizeram nada. Depois do ocorrido, eu já logo dei um pulinho aqui na minha plantação e comecei a fazer aquela boa colheita nos meus trigos. Aproveitei pra usar o baú que a gente ratiou lá no deserto e comecei a guardar aqui várias coisas de boa utilidade. Após isso, eu já logo aproveitei aqui também para tirar aquela sonequinha gostosinha. Ami, meu! No dia seguinte, família, eu finalmente consegui craftar aqui a nossa segunda incubadora, só que dessa vez de gelo. E já que eu tenho uma incubadora de lava de nível 5, nada mais justo do que a gente deixar a nossa incubadora de gelo também nível 5. Ô, tu consegui... Caraca, tu conseguiu já, véi. Da hora. E o primeiro ovo que eu vou estar chocando aqui na nossa incubadora vai ser a nossa fúria do dia. E diferente da incubadora de lava, rapaziada, que necessita de balde de lava, essa daqui precisa de balde de água, Zé. Beleza, como eu e o Rafa tinha bastante dragão que só dava para chocar na incubadora de gelo, eu resolvi aqui craftar mais uma. Porém, essa rapaziada, infelizmente, eu só consegui deixá-la no nível 4, eu não tinha muitos materiais para deixar até o nível 5. Na verdade mesmo, família, eu até tinha materiais para estar upando ela, só que fiquei com dó de gastar meus diamantes. E depois de um tempinho, finalmente, a minha fúria do dia já tinha chocada aqui na incubadora. E, meu irmão, eu fiquei horas e horas pensando em um nome para ela e eu consegui achar um bem simples aqui, rapaziada. E ela vai se chamar Juriscléia. Mano, ela é muito pequena, a Juriscléia é muito pequena. Olha aqui, chega aí pra você ver a Juriscléia. Nossa, mas é muito fofinho, cara. Alimenta seu bicho aí, catadinho, tá magrelo, parece um rato. Ó, como você fala da minha Juriscléia, mano, tá doido, tá doidão, pô? Belezinha, belezura, rapaziada, acabei de chocar aqui mais um ovo, na verdade eu não, a incubadora. E o nome que eu vou dar para ele, família, como vocês já estão vendo ali, vai ser logo Zezão, Zé, e não me pergunte o porquê desse nome que eu também não sei. Rapaziada, eu não sei vocês, mas eu acho que eu sou aqui o maníaco dos dragões. Olha o tanto de dragão que eu já tenho chocado, Zé, você tá a dor de... Logo depois eu dei uma passadinha aqui nas minhas ovelhas e comecei a alimentar elas sem dó nem piedade. E meu irmão, olha só o tanto de ovelhas que a gente já tem, Zé, você tá a dor de meu filho, tá até lagando meu mind. E é claro que em seguida eu comecei aqui a eliminar umas par delas para eu estar craftando aqui aquelas comidas para evoluir os dragões. Logo depois de conseguir craftar os alimentos de evolução, eu comecei aqui a evoluir o nosso querido dragão, que eu não faço a mínima ideia de qual é. E a nossa querida dragoa, Fúria do Dia. Caraca, finalmente rapaziada, depois de um longo e longo tempo eu consegui aqui chocar o nosso dragão besta. E o nome que eu vou dar para ele, família, vai ser simplesmente CB300. Só quem gosta de moto vai saber realmente do que eu tô falando. E agora, Zé, eu fiquei com muito medo. Se ele é recém-nascido desse tamanho, imagine quando ele ficar adulto. Depois disso, família, eu peguei aqui todas as carnes e ósseos que eu consegui juntar até agora e comecei a craftar mais e mais daqueles alimentos de evolução. E após um tempo, eu consegui evoluir aqui primeiramente o meu dragão Zezão até o nível 57. E olha só o tamanho que ele ficou. Caraca, rapaziada, olha só que maneiro, velho. Esse dragão é muito, mas muito da hora, Zé. Você tá doido, meu filho? E agora, família, eu vou começar a evoluir aqui o nosso CB300, o dragão besta. E eu tô com muito medo com o tamanho que ele vai ficar. Meus manos, se liga só, ainda falta um pouquinho de alimento. E olha só o tamanho que ele tá, Zé. Você tá doido? Rapaziada, finalmente o monstro saiu da jaula. Aquela carinha de bebê virou essa cara monstruosa aqui, Zé. Ok, agora eu vou tentar voar com ele, rapaziada, que tá um pouquinho complicado. Eu não tô conseguindo ver quase nada. Nossa senhora, rapaziada, ele é praticamente do tamanho da minha base, velho. Belezinha, família, como eu acabei usando todas as obsidias para craftar as incubadoras, acabou não sobrando para craftar o portal do Nether. Na verdade mesmo, rapaziada, eu não vou estar coletando obsidias só para estar construindo o portal do Nether. Eu também vou aqui craftar algumas armaduras bem tenebrosas de obsidia. Suave, suave, meus consagrados. Eu acho que 34 obsidias já vai ser o suficiente para poder craftar uma armadura e construir o portal do Nether. Botei pra casa e é claro que eu já comecei aqui a craftar nossa armadura. Craftei um peitoral, uma calça, uma botinha. E pra finalizar com chave de ouro, um capacete. Ai, papai, não é por nada não, Zé. Mas eu fiquei muito tenebroso. Você tá doido, meu filho? E a ferramenta que valia a pena mesmo craftar usando ela era o machado, porque ele dava 11 de dano. Depois disso eu resolvi aqui começar a construir o portal do Nether para a gente poder finalmente partir para aquela dimensão do capiroto. Belezinha, o portal já está construído. Agora eu vou pegar o nosso querido isqueiro para acendê-lo. Prontinho, meus consagrados já acendi o portal. Agora bora que bora para aquela dimensão do capiroto. Já na dimensão do Nether, eu tentei pegar aqui uma carona com o meu dragão e escolhi justo o dragão CB300. E eu acho que não foi uma boa ideia. Então eu resolvi aqui pegar uma carona com o nosso querido Zézão. E rapaziada, se liga na jogada de Tenebroso. Já logo acertei um poderzão no pote do Ghast, Zé. Depois de andar pra lá e pra cá por um longo tempo, conseguimos encontrar aqui uma fortaleza. E como a gente é bem curioso, resolvemos descer nela para dar aquela boa averiguada. E tomara que eu consiga encontrar alguma coisa de boa utilidade. Porque você está ligado, né Zé? O Manonote não gosta de voltar pra casa com as mãos abanando. Olhamos pra lá e pra cá. Porém, a única coisa que a gente conseguiu encontrar agora foi só um único mob spawner de Blaze. E pra gente não perder a viagem, começamos a sair na pancadaria contra eles para coletar um pouco de Blaze HUD. Maravilha rapaziada, eu fiquei aqui um pouco de tempo eliminando eles. Porque com duas pessoas é muito mais fácil coletar Blaze HUD. Porém, para a nossa sorte rapaziada, não muito longe da fortaleza, encontramos aqui uma estrutura que havia uns samurais. Peraí Rafa, olha aqui Rafa. O que, o que? Eu estou vendo umas paradas de samurai ali embaixo, quer ir lá ver? Uh, será que eu vou conseguir pegar minha missão de ser um samurai? Cadê? Cara, eu não vou te iludir, eu não sei não. Eu vou ficar aqui em cima, eles não vão me atacar aqui em cima. Eu não consigo pular aí, porque eu vou tomar muito dano. Não vai não. Matar. Vou matar eles aqui, por isso aqui embaixo, pra matar eles. Matei. Boa. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Vocês? Caraca, mas daqui não tem baú? Que chato, né? É, mas gente, eu não sei como os caras conseguem colocar uma estrutura dessa com vários samurais e não colocam um baúzinho pra não dar aquela rateada marota, né? É pra acabar, meu irmão. Ah, que triste. Não vai ser hoje que eu vou virar um samurai, mano, Nath. Depois de muito tempo andando aqui nesse nerd, rapaziada, finalmente conseguimos encontrar aqui uma coisa realmente interessante. Pegamos aqui essa chave de ouro que a gente conseguiu eliminando os samurais e rapidamente rápido, entramos na dungeon. Entramos na dungeon, rapaziada, e a primeira coisa que eu queria saber se dava pra fazer era se dava pra retirar as coisas. Será que dá pra não coletar aqui essa bandeira, Zé? Isso, não dá pra não quebrar nada, mano. Assim que começamos a progredir aqui na dungeon, logo de cara começamos a enfrentar vários e vários samurais. Encontrei mais alguns samurais do Paraguai por aqui e eles rapidamente rápido vão ser eliminados pelos manonotes. Ah, mano, eu não entendo uma coisa até agora. Por que eles colocam baú se não tem nada, Zé? Encontramos aqui também algumas armadilhas muito interessantes, porém bem perigosas. É armadilha, que da hora! Você vai primeiro. Quem? Eu? Nem sonhando, papai. Você tá maluco? No final das contas, eu acabei passando pelas armadilhas primeiro e até que essa daqui foi bem tranquila. Enfrentei mais e mais samurais e é logicamente que eu consegui sair vitorioso. Ó o parkour. Ai, ai, ai. Matei. Nossa, tá matando todo mundo. Pera aí, eu vou te ajudar. Vai, Rafa. Confio em você, Rafa. Caraca, Rafa, tem um golem samurai ali, véi. Meu Deus. Ah, eu não consigo te ajudar aí, tá preso. Nossa, toma. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, nossa senhora, ele mudou muito dano. Matamos, boa. Ele dropou alguma coisa? Nossa, ele morreu. Ah, ele deu uma chave. Depois de conseguir eliminar a bodega velha do golem de samurai, continuamos a nossa aventura e passamos por mais armadilhas. É impossível eu passar sem tomar dano. Ai, eu caí, tá quente. Depois de conseguir passar por algumas armadilhas, chegamos aqui em um local onde tinha mais samurais. E, meu irmão, não é por nada não. Família, eu não sei vocês, mas eu já tô cansado de ficar matando samurais, Zé. Você tá doido, meu filho? Eu tô tomando mais dano pra lava do que pros bichos. Beleza, Rafa. O que que tem aqui? Nossa, eu tenho uma meia de fogo. Nossa, é o mago. É o mago, é o mago, é o mago. Pera, deixa eu passar pra te ajudar. Boa, boa. Boa, boa, boa. Continuamos andando, família, até que não demorou muito para eu encontrar aqui mais um golem samurai. Só que eu, mano, não acho tenebroso e deu conta dele sozinho. Eu matou sozinho, cara. É muito bom. Finalmente, após derrotá-lo, conseguimos encontrar aqui uma coisinha que realmente valeu a pena encontrar. Suave, Zé. Se liga só no bauzão que tem aqui. Você tá doido, meu filho? Caraca, Rafa. O que? Caraca, Zé. Logo um capacete e um peitoral, mano. E aí, tu pegou tudo? Vai dividir, não? Caraca, vai ficar muito estiloso. Ah, não. Tu me deu. O cara é muito humilde. Caraca, ficou muito... Toma, como é que eu tô? Muito chave, mano. Não dá nem pra ver seu rosto. Aí, Rafa, antes da gente partir, mano, eu vou logo ratear esse... Eita. Caraca, ele quebra muito fácil, né? Sério? Cadê? É, aqui, ó. Dei um clique nele aqui, ó. Olha lá. Nossa. Bora. Finalmente, meus compadres, depois de passar vários dias na dimensão do Nether, consegui chegar em casa. No dia seguinte, eu peguei o ovo do dragão Arara e resolvi finalmente dar vida a ele. E o nome que eu vou dar pra ele, rapaziada, vai ser um nome bem simples. Ele vai se chamar Periquito. Logo depois, família, eu também resolvi aqui começar a alimentar meu dragão. Miguel, Arcanjo. E Zé, não foi nada não. Mas pensa no dragão que tá ficando tenebroso, velho. Você tá doido, meu filho? Bom demais. Meu irmão, na moral, mas olha só que dragão maneiro. Olha como que eu fiquei tenebroso em cima dele. Logo depois, eu e o Rafa começamos aqui a nos preparar para a gente parar a nossa batalha final contra o dragão de três cabeças. E pra gente poder ir até esse dragão de três cabeças, primeiramente vai ter que encontrar um portal e partir para uma nova dimensão. Porém, nessa dimensão, rapaziada, a parada já é bem sinistra. Eu fiquei sabendo que ela é muito, mas muito perigosa. Então, eu vou tentar aqui me preparar ao máximo para a gente não passar qualquer tipo de risco de morte. Com tudo já preparado, eu e meu parça Rafa partimos o mais rápido possível à procura de encontrar esse portal para a dimensão. O nosso único problema é que até hoje eu nunca consegui encontrar esse portal, então não faço a mínima ideia em qual lugar eu posso achar ele rápido. Porém, dessa vez, rapaziada, não demorou muito para eu e o Rafa conseguirem achar o portal para a gente partir para a dimensão do dragão de três cabeças. E sem mais enrolação, a gente rapidamente, rápido, clicou aqui no altar e partimos para a dimensão do capiroto. Cara, a gente vem parar meio que no cemitério, tá ligado? Spawner, já vou quebrar esses spawners aqui para não correr nenhum risco de morrer. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Zumbi. Tem uma dungeon aqui, ô, 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 Rafa. Desce aqui. Caraca. Caraca. Tem um ovo ali. Um ovo zumbi. Um dragão zumbi. Nossa, mas... Uh, pega, pega, pega. Calma, eu tô lascado aqui, Zé. Rapaziadinha do céu, não é por nada não. Mas essa dimensão tá parecendo mais ser uma dimensão de apocalipse zumbi. Você tá a dor do meu filho. Belezinha, meus camaradas. Eu tenho aqui uma missão inicial, que é coletar aquele ovo de zumbi que tá naquela dungeon. Só que até agora eu não consegui completar ela. Vou descer lá, vou descer lá, vou descer lá. Boa, boa, boa. Vou pegar o ovo. Boa, eu vou ficar segurando eles aqui enquanto você tá descendo lá. Ai. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Chama. Mononaut é o rei da ratização, meu irmão. Corre daí, corre daí, corre daí e vem me ajudar, que eu tô quase morrendo. Corre, corre. Objetivo completo. Parkour. Vazamos. Já era, peguei o ovo. Meu Deus do céu. Que apocalipse zumbi era esse, meu pai? Pegar a lava, que lava é importante levar junto. Logo depois da gente enfrentar um apocalipse zumbi, por causa de um ovo de zumbi, a gente finalmente conseguiu encontrar aqui a estrutura onde spawnam o dragão de três cabeças. E a estrutura que a gente conseguiu encontrar não tinha nada a ver com dragões e sim com vampiros, velho. Parecia o barraco do Drácula. Nela eu enfrentei aqui alguns morcegos bem esquisitos e também consegui encontrar nela um ovo de dragão do vampiro. E como eu não sou bobo, é logicamente que eu passei aqui a mão no ovo, que é claramente que é do dragão. Suave, rapaziada. Depois de um tempinho eu consegui encontrar aqui a estrutura que spawnam o dragão de três cabeças. E agora, meu irmão, não tem como voltar pra trás. Bora que bora e dale que dale. E assim que eu conseguir ativar o atalho, rapaziada, rapidamente, rápido, apareceu o nosso inimigo, o dragão de três cabeças. E aí, meu irmão, a pancadeirinha começou a rolar solta. Aí, eu falei pra você... Ah, ele me jogou aqui pra baixo, cara. Agora vai. Toma. 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 Sai daqui também. Sai daqui também. Toma. 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 Eu vou matar. Matar. Ah, matei. Caraca, ele dropou um monte de coisa. Ele tirou no pós. Depois de conseguir enfrentar o dragão de três cabeças e derrotá-lo, a gente conseguiu encontrar aqui outra parada do lado da estrutura, que era nada menos do que um portal para uma dungeon. Bora então? Bora entrar nessa dungeon aqui? Vamos pra mais uma aventura? Caraca, o bicho é o que apareceu na tela? Cruz credo. Nossa! Você entra na dungeon dando de frente com lobisomem, Zé? Que parada doida é essa? Não cai não. Você não toma mais. Caraca, é uma dungeon de lobisomem, cara. Que isso, Jesus amado. Peraí, peraí. Eu preciso subir nessa... Ai! Sobe, sobe, sobe. Ai, não consigo subir. Sobe, 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 sobe. Caraca, que... Ô, mas como que eu fui parar lá embaixo? Que foi o pós. Ah, esse cajado aqui às vezes também é bem inútil, mano. Eu vou pular, aí você vai matando ele pelas pós, beleza? Essa maçã não dá pra comer, não? Ah, um louco. Pensei que dá pra comer. Vai, pode ir. Vou pular e você vai matando, vai. Vai, Ladino. Serve como cobaia. Vem, 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 rápido. Vem, vem, vem. Lobisomemzinho. Agora eles viraram. Matei um. Vem, esse daqui vai ser o segundo lobão que eu vou matar. Toma, 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 toma. Ai, papai, matei outro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, você tá focando no meu parceiro? Tá doidão? Toma, toma. Toma. Cara, eu tô focando. Pronto, matei os três. Toma. Quer vir também? Pode vir. Depois de conseguir eliminar aqui todo tipo de lobo, a gente finalmente conseguiu encontrar aqui uma salinha onde havia um bom muito, mas muito tenebroso. Mas antes tivemos aqui que passar por algumas armadilhas e enfrentar novamente um lobo gigante. Depois da gente conseguir passar por essa armadilha, finalmente conseguimos chegar aqui no local onde havia um bom tenebroso. Ó, ó, ó. Ai. Calmou, calmou. Nossa senhora, Rafa. O que é? Eu consegui uma parada bem da hora aqui, Zé. Mas de resto, só tinha osso e carne, tá ligado? Olha aqui. Pega a visão. Caraca, que da hora. Da hora, né, mano? Caraca. Muito top, velho. Deus me livre, muito top. Bom, família, já passamos tempo demais aqui nessa dimensão do capiroto. Já passou da hora de a gente voltar pra casa e ficar tranquilos. Caraca, rapaziada, não é por nada não, mas eu tô muito, mas muito tenebroso, Zé. Cê tá a dor de novo, meu filho? Toma, toma, toma. Beleza, rapaziada. O Mano Notch vai ficando por aqui. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desses 100 dias. Caso você tenha gostado mesmo, já deixa aquele likeão pra fortalecer aqui a família. E se inscreva no canal se você é novo, claro. E é claro que também, rapaziada, passa aí no canal do Dino que vai estar na descrição. E é isso, Zé. Vejo você na próxima semana. Tamo junto.